Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores de Criciúma realiza a audiência pública para tratar de alterações do perímetro dos bairros Pinheirinho e Circos Vizinho. Gostaria de, para compor a mesa, chamar o vereador proponente, vereador Zairo Casagrande. Gostaria também de chamar para compor a mesa, Paulo Pavei, ex-vereador. Clebeonir de Jesus, representante da Prefeitura Municipal de Criciúma. Maria Sônia Calegari, presidente da Associação de Moradores Pinheirinho, Conventos. Ricardo Vitorino, presidente da Associação de Moradores do Alto Pinheirinho. Gostaríamos de registrar a presença do vereador Salésio Lima. Gostaríamos de registrar também a presença do Edivaldo Crispim, presidente da Associação de Moradores do Bairro Milanes, que eu também convido para fazer parte da mesa, sendo ele representante da Associação de Moradores. Neireu Tinelli, presidente da Associação de Moradores do Bairro São Luís, da mesma forma. Ayrton Francione, presidente da Associação Recreativa União Mineira. Ricardo Gaspar, Marcelo Vitale, presidente e vice-presidente da Associação de Moradores da Santa Bárbara. Jorge Sequinel, presidente do Conselho de Saúde do Pinheirinho. Menandes, presidente da Associação do Jardim Angélica. E a Ana Abreu, do bairro Santo Antônio. Gostaria de desejar a todos boas-vindas, conforme requerimento número 386 de 2017, de autoria do vereador Zairo Casagrande, com a proposição que deu origem ao edital 011-2017, a Câmara Municipal de Criciúma realiza nesta noite a audiência pública com o objetivo de discutir acerca da alteração de perímetros do bairro Pinheirinho, assim como dos bairros circunvizinhos. Bairro Recanto Verde, Primeira Linha, Milanese, Fábio Silva, São Luís, Santo Antônio, Paraíso, Tereza Cristina, Santa Augusta, Universitário e Santa Bárbara. Dessa forma, dou por aberta a presente audiência pública e, antes de passar a presidência ao vereador Zairo Casagrande, gostaria de registrar a presença Ruti Vieira de Assunção, presidente da Associação de Moradores do Bairro Universitário. Portanto, nesse momento declarada aberta audiência pública, eu passo para conduzir os trabalhos o vereador proponente, vereador Zairo Casagrande. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, boa noite, presidente Júlio Colombo. Agradecer a sua vinda aqui, o prestígio que deu essa audiência. E para nós dar início a esse debate, né? E vamos explicar por que nós estamos fazendo essa audiência, né? A representatividade de todos os bairros circunvizinhos e todo o regramento que está por trás dessa audiência. Eu queria destacar aqui na mesa a presença do Cleo Belnir, do setor de cadastro da Prefeitura. Então, perguntas mais técnicas, nós vamos passar para o Cleo Belnir, que vai fazer uma exposição inicial sobre o perímetro do bairro Pinheirinho. Então, a alteração de perímetros, essa é a quarta audiência pública que nós estamos fazendo, tá? Das seis que estão previstas. A alteração de perímetros de macrozonas urbanas e rurais está contemplada no artigo 121 do plano diretor vigente. O instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, concretização de uma democracia participativa, visando o esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem, pois isso é de suma importância para nós. Dessa forma, eu também gostaria de cumprimentar o vereador Salesio Lima, meu parque está aqui presente. Por favor, o vereador Salesio. Uma salva de palmas para o vereador. Composta a mesa, eu ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá duração máxima de duas horas. No máximo, nós vamos ficar aqui duas horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações de quem está aqui na mesa. Está certo? Deve fazer alguma colocação. E os seguintes ficarão disponíveis para todos vocês. Como tudo aqui tem que ficar registrado, a pessoa pode expor qualquer opinião, qualquer sugestão ou crítica àquilo que já foi dito, sem problema algum. Certo? Mas nós temos que registrar. Então, não pode falar de lá. Tem que vir. Nós temos o microfone. Cada um vai ter dois minutos. Se de frente para a câmera, está combinado? Então, quem quiser se manifestar, cadê o Martins? Faça favor. O Henrique, levanta o braço. Se levanta o braço, pode levantar agora já. O Henrique vai pegar o nome e a gente vai lendo os nomes pela sequência. Está certo? Então, basta levantar o braço, o Henrique cata o nome da pessoa, perguntas, sugestões, críticas e assim por diante. Informa o nome completo e a entidade que está representando. Então, repito, cada um tem no máximo dois minutos, pode se reescrever várias vezes, não tem problema, né? E nos 15 minutos finais a gente faz os encaminhamentos. Como é que começou isso aqui? Então, tu pode projetar, Henrique, o mapa de Criciúma de maio de 2017? Em maio de 2017, vocês deem uma olhadinha ali, o IBGE esteve na Câmara de Vereadores e fez uma tribuna livre, certo? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele representa o Ministério do Planejamento. Ele faz o acompanhamento das leis municipais, atualizando seu cadastro, os perímetros urbano e rural dos municípios, bem como de todos os bairros e delimitações. Naquela ocasião, o IBGE apontou que a Prefeitura Municipal estava localizada no bairro Pinheirinho, quando, na verdade, o seu endereçamento, qualquer um pode abrir no computador, e é do senso comum que ali pertence ao bairro Santa Bárbara. Nós vamos ter outras propostas aqui para vocês analisarem. Então, esta é a razão inicial da existência dessa audiência pública. Daqui a pouco nós vamos mostrar o mapa do bairro. O IBGE também apontou a existência em Criciúma de 57 bairros. Então, em maio de 2017, Criciúma tinha somente 57 bairros. No site da UABC, constavam 119 associações de moradores. Ou seja, pelo menos 62 localidades de Criciúma não tinham existência legal. Existia de fato, o bairro já tinha 50 anos, mas legalmente não existia. No mínimo 62 associações de moradores eram de bairros que não estavam legalizados. Dessa maneira, a Câmara de Vereadores iniciou um projeto de legalização de toda Criciúma. Pode mostrar outro mapa? O mapa novo de Criciúma. Vamos lá. Volta lá. Aquele é vermelho e azul. Esse aí. Então, desde lá do lado direito, foi legalizado linha Anta, linha Batista, linha Cabral, Dembosque e Vila Selinga. Aqui na ponta, ao sul, foi legalizado Morro Albino, São Roque, Capão Bonito, Sangão, primeira linha Sangão, primeira linha e assim vai. Então, o Capão Bonito foi legalizado pela lei 7015, de outubro do ano passado. O bairro centro também não estava legalizado. Então, todo mundo que usava o endereço centro, usava por hábito, mas não existia o bairro centro. A região central era o bairro São José. Só que no Alto Rumainha, tem o bairro Vila São José. Então, o que a Câmara fez? Criou o bairro centro e passou o nome Vila São José lá por Rumainha. A cidade de Mineira Nova, também legalmente não existia, a Lei 7.005. A cidade de Mineira Velha, a Lei 7.022. A Colunia Zilli, a Lei 7.018, também de 10 de outubro do ano passado. O Dembosque, a Lei 6.992. O Distrito Industrial de Rumainha, a Lei 7.072. Floresta 1, Lei 7.004. Floresta 2, a Lei 7.001. A Francesa, também não existia legalmente, a Lei 7.002. O Jardim Montevidéu, a Lei 7.003. O Bairro Liberdade, aqui na entrada do Rio Mainha, a Lei 7.021. A Linha Anta, como já falei, a Lei 6.995. A Linha Batista, a Lei 6.993. 6 de outubro de 2017. A Linha Cabral, a Lei 6.997. O Bairro Mina do Toco. Para que bairro mais antigo que Criciúma, que é o Bairro Mina do Toco, pela Lei 6.996. O Monte Castelo. O Nossa Senhora do Carmo, pela Lei 7.0012. O Nova Esperança, pela Lei 7.002. A primeira linha, pela Lei 7.152. A primeira linha Sangão 7.013. O Sangão, a Santa Luzia. E aí foi um trabalho do vereador Salesio, em definir o perímetro, foi definido, pela Lei 7.154, de 2 de janeiro desse ano. Então, o Bairro Santa Luzia agora está nos trinques, a partir de 2 de janeiro. Já vou falar da vantagem de estar legalizado. O Bairro São Roque, é um número bonito, é a Lei 7.000. Criou o Bairro São Roque. O Bairro São Sebastião, o Bairro Verdinho, pela Lei... O Bairro São Sebastião, a Lei 7.153. O Bairro Verdinho, a Lei 6.994. O Bairro Vila Nova Esperança, a Lei 7.073. A Vila Macarini, a Lei 6.998. A Vila Manaus, com o trabalho do vereador Paulo Ferrarese, ajustou o perímetro e tal, teve uma bela discussão lá. Mesmo assim, eles vão fazer também uma audiência pública lá, para modificar. Então, existe esse instrumento. A Vila Miguel, pela Lei 7.014. A Vila São José, que nós tiramos o nome do centro. A Vila São José, então, é a Lei 7.163, de 6 de fevereiro desse ano. Passou a existir legalmente. A Vila Selíngra, a Lei 6.991. A Vila Visconde, pela Lei 7.019. O Vosocris, pela Lei 7.020. E o Bairro Laranjinha foi aprovado, a Câmara aprovou, faz poucos dias, está para sanção do prefeito. Bom, como legalizar toda a divisão territorial de Criciúma? Isso envolve 70 mil pessoas. Sem criar uma grande torre de Babel, sem criar uma grande confusão, onde até por questões simples, como o ciúme político, já não avançaria um milímetro, esse projeto aí. Por mil razões. Então, nós dividimos, de acordo com a assessoria técnica da Câmara, em quatro etapas. Denominamos todos os bairros que existiam de fato. Nós fizemos 39 projetos, 19 foram vetados pelo setor de cadastro, e o setor de cadastro incluiu oito. Então, dos 57 que Criciúma tem, mais os 36 que já foram aprovados, hoje nós vamos para 92 bairros existentes em Criciúma, fechando toda a distribuição territorial do município. Então, essa primeira parte morreu. Certo? Nós estamos na segunda parte, tentando ver se há acordo entre as comunidades para ajustes, modificações de perímetros, propostas do setor de cadastro, fusão de bairros, se os bairros querem se juntar, se quer criar um novo bairro. Nós vamos até o meio desse ano, nessa segunda fase. Então, nós estamos aqui no bairro Pinheirinho, porque o IBGE esteve na Câmara e apontou que o Paço Municipal estava no Pinheirinho. Só que o endereçamento do Paço, toda a documentação do Paço, é bairro Santa Bárbara. Então, isso que deu a partida para a gente estar aqui hoje. Por último, nós vamos fazer uma legislação para Criciúma, porque Criciúma não tem uma legislação clara sobre bairros. E por último, para o ano que vem, a discussão ou não de criação de novos distritos. Então, aqui no bairro Pinheirinho, vamos projetar o mapa do bairro agora, nós abrimos a discussão sobre o perímetro. Veja bem, a audiência, ela não vai votar, a audiência é para ouvir. Os vereadores não têm nenhuma proposta a apresentar. Nós vamos ouvir. Essas sugestões nós vamos levar para o setor técnico da Prefeitura, porque tem um monte de leis que têm que ser obedecidas, um monte de parâmetros. E dali, então, pode surgir um PL, um projeto de lei, que aí, sim, vai para a Câmara de Vereadores, e a última palavra são 17 que votam. Está claro? Como é que termina isso? Então, nós vamos iniciar aqui com a mesa. Eu vou, primeiramente, passar a palavra para o representante da Prefeitura, do setor de cadastro, para ele dar uma primeira pincelada, nós temos ali o vermelhinho, falar um pouquinho sobre o perímetro atual. O que diz a lei, o perímetro atual do bairro Pinheirinho? Fique à vontade. Então, temos aqui o bairro Pinheirinho. A proposta que o município verificou é em relação ao passo municipal. Então, estamos aqui hoje para apresentar somente, além de ouvir todas as sugestões aqui dos presentes, apresentar a proposta do município em relação ao passo municipal. A proposta do governo seria justamente criar o passo municipal, como se fosse um bairro. E o limite dele seria até aqui no centro de eventos, confrontando com a ANREC, atrás do fórum. Certo? Esse seria o limite do passo municipal. aqui seria o limite também do bairro Pinheirinho, nessa região. Por consequência dessa alteração, aqui também é passo municipal, aí teríamos essa região aqui hoje, que é considerada Pinheirinho, a proposta da prefeitura seria que essas quadras aqui, passassem a pertencer ao bairro São Luís. Que teria que verificar se eles já não têm esse entendimento lá na região, na Etinelli. Aqui é a Avenida Santos Dumont, aqui são aqueles prédios, aqui é a sinaleira onde tem a polícia civil, certo? Para se fosse localizar. Então essa região aqui, ela não poderia ser uma ilha do Pinheirinho, ela teria que passar a pertencer ao bairro São Luís. Isso é referente ao passo municipal, não seria nem Santa Bárbara, nem Pinheirinho, nem São Luís. É passo municipal, tudo que diz respeito aqui ao governo. Sede do município, teatro, Museu das Etnias, e o pavilhão de exposições. Até o limite aqui com o fora e com a ANREC. Da parte do setor de cadastro, seriam com relação ao cemitério do bairro São Luís, que hoje ele se encontra no bairro Milanês. Além do cemitério, toda essa primeira quadra aqui, no sentido São Luís, a rótula aqui, no sentido Pinheirinho, São Luís, essa primeira quadra aqui também estaria dentro do bairro Milanês. Que eu acredito que também não seja interessante, ou não sei se a comunidade lá entende assim, mas hoje é o que existe hoje de legislação. Então, teria que o bairro Milanês limitaria-se até o cemitério. Até o cemitério, a partir do cemitério bairro São Luís. Certo? Então, o Milanês viria aqui, e aí aqui teria que vir até o trilho, aproximadamente, e até essa outra rua aqui, que eu não lembro, não me recordo o nome, que corta o trilho, mas que liga o Fábio Silva com a... com o bairro Milanês. Certo? E, bom, aí eu acho que aqui eu posso... aí a gente abre para a comunidade, ou alguém da mesa, não sei, para verificar como ficaria aqui os fundos do bairro Milanês. Poderia estender aqui até o lote colonial, né, né, e aí já aqui já confrontaria com o bairro Recanto Verde, e o Fábio Silva viria até aqui. São somente essas as... o que a gente vê de conflito. As outras extremas, com Tereza Cristina, Paraíso, Santo Augusto, Jardim Angélica, no nosso entendimento, já é situação consolidada, que não carece de muitas alterações. Beleza. Com a palavra agora o presidente da Santa Bárbara, o Ricardo. Quem? Fique à vontade, você tem. Boa noite a todos. É... Eu... 90% dos moradores da Santa Bárbara, eles nunca imaginariam que o Paço Municipal não era deles. É, porque antigamente nós... era visto o bairro Santa Bárbara do São Luís, passando por trás do Teatro Municipal, até a Enrique Laje. Da Enrique Laje, ela subiria... até hoje tem que ter uma bronca ali que... no Poço Avenida, Poço Avenida que corta... que anterior era a Rua dos Benetons, o Poço Avenida ali, ele tem uma parte que é do... Operária Nova, a outra parte de Santa Bárbara e a outra parte de Centro. É uma bagunça, né? Do outro lado, ali onde tem os prédios perto do São Luís, tem os prédios que cortam por trás ali da casa do... Não consigo. Agora não. E ali tem a casa do Márcio Sônico, é uma tira. Ali já também tem o São Luís, Michel e Santa Bárbara. Eu achava muito interessante que voltasse aquele mapeamento que era o antigo, que formasse o quadro, o quadro ali, que não teria problema para ninguém estar complicando de dizer, ah, meu bairro já está... Então, eu achava bem interessante aquele mapeamento antigo que tinha ali. É isso que eu tenho que dizer. Pela primeira vez que eu estou vindo aqui, eu tenho que aprender um pouco mais com vocês, tá? Obrigado. Com a palavra, o nosso convidado, ex-vereador Paulo Pavei. Boa noite. E eu não sei se essa pergunta é para você, Pedro, ou para quem eu deveria perguntar. Nós vamos ter uma outra discussão a respeito desse encontro de hoje, né? Porque a gente tem que ver se todos os presidentes de bairro estão presentes, os círculos vizinhos. Acredito eu que deveria, depois dessa reunião, dessa audiência, a gente ter uma outra reunião para conversar com todos os... dos outros bairros, né? Que fazem divisa com o Pinheirinho, com o respaldo do Paço Municipal, porque eu acho que o Paço deveria... deverá ser uma... uma decisão da Prefeitura, do Executivo, né? e eu acredito que o prefeito vai querer fazer um parque, né? Nesse... nesse trecho ali do parque municipal. Como ele explicou aqui, não vai pertencer nem Pinheirinho e nem a Santa Bárbara, né? Ele vai ser um parque mais ou menos igual aquele da... da Próspera, né? O Parque das Nações. Para nós tomar já uma decisão hoje, eu, na minha maneira de entender, acho que deveria ser conversado um pouco mais, né? Com as comunidades. Não sei o que é que vocês pensam, né? Os presidentes de bairro, enfim, cada um que está aqui presente, cada um pode fazer pergunta, pode, né? Pode dar suas ideias, a sua opinião. Eu, na minha opinião, se bem que eu acho que também hoje não fica nada decidido, né, vereador? Não se decide nada hoje. Hoje é mais ou menos uma tipo uma preliminar, né? Para a gente... O próprio termo audiência, só para esclarecer, é audir, ouvir. Hoje nós estamos aqui para ouvir. Não vai ter votação. Em última instância, também não prevalece a ideia do Paulo, a ideia do prefeito, a ideia do passo, a ideia da Unice. Em última análise, prevalece os 17 votos dos vereadores. Está claro isso? Não vai ser aqui. Não vai ser no passo, não vai ser o Paulo, não vai ser o Unice, vão ser os 17 vereadores. Está claro? Isso após análise do setor técnico ainda, que é o cadastro. Ficou claro, gente? Até onde que nós vamos? Perfeito? Hoje nós vamos ouvir. Roubar-se a minha... Roubar-se o meu discurso. É que eu ia realmente dizer que essa iniciativa foi do vereador Zairo, mas, como ele colocou, é de toda a bancada dos vereadores. Então, é isso. Se nós vamos ter outra oportunidade, que depois cada um de vocês pode fazer pergunta a respeito do assunto e, para mim, já está entendido. Obrigado. Mari, quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Bom, eu acho assim, que ali não vai ter... Não sei se vai ser criado um outro bairro ali, pelo que ele falou. Não, né? Mas ele entra como parque... Parque... Passo Municipal. Tá? Ele não vai ser nem Pinheirinho e nem Santa Bárbara e nem Milanese. Tá? E o que vai mudar isso, então? No mapa? Para que fazer isso tudo, então? É, muda o bairro Pinheirinho. Só vai mudar que vai tirar aquela tira lá. Exato. Nós não podíamos... Se for isso, ninguém está dizendo que vai ser isso. Eu repito, vão ser 17 votos na Câmara de Vereadores. Vai ter votação. Tem muita discussão ainda pela frente. Eu sei. Mas veja bem, se for isso, não poderia ser feito sem ter uma audiência pública. Tá correto? É por isso. Isso aqui é o começo de um processo. Eu vou esperar para ver mais alguma coisa, porque não consegui ainda entender o porquê tudo isso. porque se vai ser passo municipal, ele vai fazer parte do quê? Do passo-passo. Da prefeitura, só. A prefeitura tem um estudo sobre isso já, não? A prefeitura já fez algum estudo sobre isso? Sobre fazer essa mudança? Se a prefeitura já fez um estudo mais levantado sobre essa região, o que vai mudar, o que não vai mudar? Então, já já se teve essa inclinação, vamos dizer assim, para ser passo municipal, porque ali está concentrado somente o que é do município, né? Prefeitura, teatro e centro de eventos, todos não envolvem residências, não envolve comércio, tanto é que a sede da REC, o fórum, todos eles permaneceriam com o mesmo endereço que eles têm hoje. Então, é somente aquele corredor ali que é passo municipal. O único senão que existe nesse caso são aquelas quadras que foram citadas lá que hoje na lei está como pinheirinho e aí por conta disso aí teria que haver uma mudança para o bairro São Luiz. Aí isso é o que tem que ser avaliado futuramente. Sobre aquelas quadras ali não tem estudo daí? Não, isso não tem estudo, teria que verificar ainda naqueles moradores quais endereços que eles usam. Embora hoje o polígono mostre que estariam no bairro Pinheirinho, eles podem muito bem por força do hábito estar usando como o bairro São Luiz. Boa noite. Vereador Zayro, hoje o bairro milanese ele sempre atuou ali nesse bairro que estão querendo criar do Paço Municipal. Certo? Aí depois quando foi inaugurada uma rua ali foi levado que o Ricardinho, a Marisônia, inclusive eu que sou presidente do milanese, nós tudo era presidente daquele bairro ali. Até está os três nomes numa placa. Está lá, foi inaugurada com os três nomes. Outra coisa, prefeito ele quer criar mais um bairro. Nós já temos 117 bairros. Na OBC é 117. Legalmente 92. 92? Tá. Quer criar mais um bairro. Com o que nós já estamos, nós temos uma dificuldade muito grande para trabalhar. Como você sabe e todo mundo sabe. Vai criar mais um. É mais um presidente que vamos procurar para botar. Eu acho que a gente sempre atuou nesse meio desse bairro que ele quer criar o bairro municipal ali. Eu acho que esse pedaço ali deveria realmente pertencer ao milanese. Como de fato o Fábio Silva hoje é eu que respondo pelo Fábio Silva. O Joanita é eu que respondo. Daí aqui eu já sabendo que já pertence o Joanita um pedaço para o Pinheirinho, para o bairro do Ricardinho aqui. Aí eu acho que sim, tinha que organizar sim, mas fazer o primeiro conversar com as comunidades também. Bairro, escutar a comunidade se ela quer. Eu acho que isso aqui é importante, muito importante, mas a comunidade teria que participar junto, então eu acho que deveria deslocar e na comunidade perguntar se é realmente o que o pessoal quer. Porque vai decidir eu, a Marissone, a Santa Bárbara, o Tinelli e a comunidade depois não vai vir para cima de nós. Certo? Essa é a minha colocação. Perfeito. Só um pouquinho. Nós vamos iniciar agora. Qualquer um pode expor a sua ideia livremente, só que nós precisamos do nome e a pessoa tem que vir aqui na frente. Então está o Henrique, é só levantar o braço e aí pode vir aqui livremente expor a sua ideia. Eunice milanês do bairro milanês. Pode pegar o microfone, fique à vontade. Não, ali, o Heraldo, a gente é do mesmo bairro ali, Claro, ontem ainda fomos à reunião lá e só eu acho que ele se enganou um pouquinho ali porque o passo, só para esclarecer, Heraldo, não seria um lugar com residências, então seria só para distinguir o que é onde está a sede do Poder Executivo e adjacências. Então isso não vai influir nas outras coisas. Agora olhando lá do mapa mesmo, vou para lá ou tem vermelhinho lá? Que eu mostrando, a gente tem algumas sugestões do que poderia pertencer ao bairro milanês, já que influi? Aonde? tá. Tá, então tá. Gente, para ficar já legalizado, porque o bairro uma piereira enorme, há uns anos atrás, só tem dois minutos, há uns anos atrás a gente já fez umas reuniões e que já tinha delimitado outras coisas para o bairro milanese. Não sei por que não foi no papel, não sei se foi para o papel ou se foi e queimou, não sei, mas tinha outras delimitações. Por exemplo, o pessoal ali que está à margem, indo de lá para cá, é na margem direita do Avenida Santos Dumont, que é o que está aqui no mapa hoje? Não. Porque aqui a divisa está como onde é que está o milanês aqui? Aqui. A divisa aqui, ela está como agora já estou perdendo ali, está Avenida Santos Dumont, só que aqui, tem edifícios aqui que eles vêm sempre para o milanês. Então a nossa sugestão é que este pedaço daqui, o começo do loteamento aeroporto, eles pertencem ao milanês, até como o Cleonir falou, que pode mesmo ser repartido aqui, ficando o centro de eventos que é tudo para o passo, que são da realidade mesmo do executivo, e a separação ser aqui, e aqui faria a divisão aqui, até a rua que chega junto ao cemitério municipal, que já hoje em dia já diz mesmo que é bairro São Luís, está até dizendo municipal, cemitério municipal São Luís, tem até o nome, então para o milanês, como já é de fato usado para lá, sairia do milanês, o milanês viria para cá, então está aqui, nessa rua aqui, daí margeando, em compensação, este pedaço aqui, que está já por via de uso, incorporado aqui, porque aqui fica um loteamento separado no meio, então acho que também não tem sentido, teria que margear por aqui, pertenceria isso ao bairro milanês, e aqui incorporar este pedaço até aqui, a ponta, a ponta ali onde fica a Expresso Forquilhinha, esta é a sugestão do bairro milanês, então sai, vem por aqui, 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 e aqui então passaria o fórum, ficaria no milanês, e então como eles sugeriram aqui, esta seria a sugestão para sair do Pinheirinho, esta é a via férrea, então seria mais ou menos isto aí, não é, Heraldo? De acordo? Para ir para os estudos técnicos, porque isso é o que influencia quanto a nossa situação lá em relação ao bairro Pinheirinho, vem? Dona Inísio, só lembrando que hoje nós estamos autorizados aqui a discutir o bairro Pinheirinho, então é válida a sugestão, mas vão ter outros momentos, então, né? Quando envolve que não é limítrofe ao Pinheirinho, hoje nós não vamos... Tá, mas isso é que hoje é... Sim, aquilo em relação ao Pinheirinho, sim. E para incorporar, então, no que envolve... O bairro São Luís, por exemplo, fica como sugestão, tá? É, fica como sugestão, e aqui para nós, então, do Pinheirinho, então, seria essa partilha aqui. Tranquilo, perfeito. Está inscrito do bairro Laranjinha, o Jackson. Fica à vontade. Boa noite a todos, meu nome é Jackson, eu fui ex-presidente lá do bairro Laranjinha, e nós tivemos uma situação lá, muito delicada, ano passado, que foi criado um projeto-lei, através da Câmara de Vereadores, daqui de Criciúma, delimitando o nosso bairro, ou seja, já existe um projeto-lei, tá? É um questionamento que eu estou fazendo, eu só estou expondo a situação para fazer o questionamento. Já existe um projeto-lei lá no Laranjinha, denominando o bairro Laranjinha, ou seja, eles já delimitaram, sem discutir com a comunidade, qual é o nosso espaço. Ok? O questionamento é que eu faço, referente ao bairro Pinheirinho, é se já existe algum projeto-lei determinando as áreas já denominadas para a comunidade, se já foi definido o critério já estabelecido e se já existe um projeto-lei. É só isso o meu questionamento. Não, que esse vereador saiba, não. Por gentileza, então agora o senhor Jorge Secnel, presidente do Conselho de Saúde do Pinheirinho. Fique à vontade. Para se manifestar, gente, pode ser que qualquer manifestação é livre, né? Crítica, sugestão, só pedia que vocês levantassem o braço e a Amanda pega o nome. Senhor Jorge, fique bem à vontade. Boa noite. Diga tudo que tem vontade de dizer, não tem problema. Boa noite ao presidente do bairro, boa noite ao presidente do Jardim Angélica e os demais. Eu estou vendo, estão deliberando aqui a abrangência do Pinheirinho. vocês não vão subcarregar o meu posto de saúde, né? Começar a aumentar, porque nós já estamos, não temos condições de atender todo mundo. Tem falta de médico, falta disso, daquilo. Eu espero que vocês... Quais são os bairros do teu posto de saúde? Podia falar para todos, não? É o Pinheirinho alto, Pinheirinho baixo, é o Jardim Angélica. Qual mais? Não, esse aqui não pega o... Não tem, não? É. Vocês têm a quantidade de pessoas que dá? Vocês têm a quantidade de pessoas? Temos, mas não tem em mão agora, né? Mas eu tenho, não tenho. 13 mil. É, viu? É muita pessoa já com um posto daquele tamanho ali com dois médicos, só dois, já temos só um, não tem só um fora. Tem só um, é. Então vocês, por favor, vocês não me aumente mais a população para nós. Só se a Câmara dos Vereadores aumentar o médico, o mais enfermeiro, se não, deixa como está. Ok? Obrigado. Feito, Jorge. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Gente, é livre? É só levantar o braço, hein? Dá um nome aqui para o Henrique, faz favor, que nós vamos pela ordem, tá? Agora, com a palavra, o senhor Nereu Tirenelli, presidente do bairro São Luís. Por favor, fique à vontade. Depois a dona Ruth, depois o... Depois você. Então agora, com a palavra, o Nereu Tirenelli, é isso? Fique à vontade. O bairro, presidente do bairro São Luís, né? E suplente de vereador, que é um enorme prazer tê-lo aqui, né? Obrigado. Boa noite a todos. Complementar o Salésio, o Júlio, o Zair, os vereadores, todos os presidentes dos bairros. Eu estou vendo aí que nós, ali na Pinheiro Machado, a Santos Dumont, divisa o São Luís com o Milanês. Só que hoje tem tudo, placa da STC, tudo dizendo que é milanês, na Pinheiro Machado, depois do cemitério, vai três quadras dentro do Milanês, do São Luís ainda. Duas ou três? Três. Duas? Três quadras. E eu fui morador, fui rua por rua perguntar, é 20 anos, é 30 anos, as escrituras é tudo São Luís e está como milanês, esse pedaço. E nós temos também uma escolinha lá, nós temos uma igrejinha, no final do cemitério, que é tudo São Luís, está como placa do bairro milanês. Eu já estive umas três, quatro vezes perguntando. E outra coisa, Zair, aí estou vendo aí que vai até na parte do cemitério, para mim, no caso do São Luís, vai sobrar o cemitério para nós também, então? Pergunta, por favor. Para nós, o que eu estou vendo aí, o cemitério vai sobrar para o São Luís? Porque por enquanto, o que eu sei, fica quatro quadras antes de chegar do cemitério. Então nós viria até no muro do cemitério, até inclusive entrei com uma ação contra a soma a tempo pelo... no milanês? Aí que eu estou dizendo, mas pela que eu estou vendo, vai ficar dentro do São Luís. Cemitério? Certo, certo, certo. Não, acharia bom, mas é como o nosso amigo falou agora, esse pessoal vai tudo para o poço de São Luís, depois desse... Vai ser atendido tudo no São Luís, porque o pessoal da Santa Bárbara já está sendo atendido no São Luís. Michel já está vindo para o São Luís. O problema é o poço de saúde, esse é o nosso problema. Essas pessoas já não se utilizam dos serviços que são disponibilizados pelo bairro São Luís? Esse pessoal não está sendo atendido no milanês. A todos aqueles lá que estão mostrando? Não, estão vindo no milanês, esses aí. Milanês. mas daí eles vão vindo para o São Luís. A primeira quadra ali... Da Pinheiro Machado até no... Onde é que é Pinheiro Machado lá, tudo que sabe ali? Pinheiro Machado é... Pinheiro Machado é... Pinheiro Machado é lá da três quadras. Pinheiro Machado... A Santos Dumont, onde é que está a Santos Dumont? porque a Santa Bárbara também nós ali, pelo que eu sei, é tudo é o Santos Dumont. O São Luís não... não entra a Santa Bárbara, não entra... é na... o lado do Santos Dumont é São Luís, o outro lado é Santa... é Santa Bárbara. é... essa aqui? o cemitério... o cemitério aqui, né? Então, essa quadra todinha aqui está... está... porque hoje está assim definido em lei o limite do bairro milanês até aquela quadra ali. Aí, a sugestão seria que essa quadra fosse do bairro São Luís. Então, tá não, daí eu teria que levar, como foi comunicado, levar para o nosso bairro para nós discutir com a associação para depois nós repassar. A gente queria saber. Assim como o cemitério, o cemitério também estaria dentro do bairro milanês. Certo. Por esse polígono que está aqui. A sugestão seria que o milanês viria até o cemitério. E nós... o São Luís viria até o cemitério. E o bairro São Luís seria dessa... é Júlio Colombo? Alguma coisa Colombo aqui, essa rua aqui. No colizei, no colizei? Não, isso aí, só que daí nós vai para frente, não, isso aí é outra coisa depois, né? O Tineri colocou bem, essa é uma discussão depois que tem que ser feita, é claro, lá no bairro São Luís. Aqui, hoje nós estamos apenas colocando sugestões. O que é relativo ao bairro Pinheirinho pode ficar mais firme hoje. Agora, do bairro São Luís é outra audiência. Está perfeito, viu? Hoje não é discussão do perímetro do bairro São Luís. Apenas como vai impactar, nós já estamos adiantando a conversa. Entende? Para começar, são extremantes, né? Então vocês comecem as conversas. Mas isso pode ser lá para o ano que vem, pode ser para o final do ano. Isso é com vocês. Pois não. É importante ressaltar que, assim, embora seja para discutir os limites do Pinheirinho, não se pode discutir só o Pinheirinho se não envolver todos os outros extremantes. Por isso que já estamos antecipando que vai mexer com São Luís, já vamos mexer com o Milanese e Fábio Silva. Certo? Perfeito. Com a palavra a dona Ruth do bairro Universitário. Fique à vontade porque a senhora fique totalmente à vontade, dona Ruth. Boa noite. É que foram citados os bairros da Grande Pinheirinho. Eu sou o presidente do bairro Universitário e o bairro Universitário não foi citado nos bairros da Grande Pinheirinho. Pelo menos legalizados ou não. Eu gostaria de saber como está a situação do bairro Universitário. Sendo que eu considero o bairro Universitário para o coração da Grande Pinheirinho. Toda essa região ali é legalizada. Todas. não tem nada que falta. Tá bom, obrigada. Perfeito, dona Ruth. Existe legalmente tudo certinho. Agora, o Menantes está com a palavra. É isso? Fique à vontade, tá? Do bairro presidente do bairro Angélica. Boa noite. Aí sim, o Menantes, no teu caso como tu é extrema ali tem uma situação em que o rogacionista tem um pedaço do terreno que está no Pinheirinho quer dizer, o quarto está no Angélica. Então isso vocês poderiam quem sabe resolver hoje e dar como sugestão para o setor de cadastro porque um pedaço do seminário está no meio do bairro. mas fique à vontade. Isso é só uma... Exatamente. Parece que você leu o meu pensamento. Eu ia falar nisso mesmo. Boa noite a todos. Sou presidente do bairro do Jardim Angélica. Obrigado pela iniciativa que você teve aqui hoje. Peço que no caminho criem raízes. Eu sempre coloco essa frase. Peço que no caminho criem raízes. Fico estagnado. A iniciativa é boa. É bom levar para frente. mas a minha preocupação você colocou aí hoje nós só vamos ouvir quem vai decidir são os 17 vereadores. Então para que a audiência? Porque faz parte da lei. Faz parte da lei que eu já li aqui, né? Exato. Esse regramento legal eu li no início da audiência. O que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo um regramento de acordo com a assessoria legislativa da casa. Não é ideia minha. É o que está escrito. A nossa preocupação mais aqui não é referente aos limites dos bairros. A nossa preocupação é efetivamente o bairro do Jardim Angélica. O que é hoje o bairro do Jardim Angélica? A preocupação dos moradores do bairro do Jardim Angélica é de fato o que é? É o trânsito. A saída do Jardim Angélica. Tanto para o sul como para o norte. Para o sul você não pode sair. Você é obrigado a vir para o norte para ir para o sul. Para quem entende o que eu estou falando quem mora ali vai saber a situação. o nosso colega colocou já está definido o limite do Jardim Angélica do bairro Universitário de Santo Agosto. Já tem lei. Nós temos outro loteamento aqui que é o bairro loteamento Meler que foi embargado pela justiça devido a uma nascente que ali existe e tem também o loteamento Aníbal Maria de França. Como é que fica esses dois casos? Em relação já é loteamento é bairro já existe uma lei para esses dois loteamentos? Qual é o loteamento que o senhor está falando? loteamento Meler que foi embargado pela justiça e ao lado desse Meler existe o loteamento Aníbal Maria de França que fica atrás do rogacionista Bom é aquele loteamento ali que é da Lóquias ao lado dos móveis coelho? Não dos móveis coelho é o Jardim Angélica ao lado da associação de moradores Ele está em fase de aprovação mas ele é um loteamento dentro do bairro Jardim Angélica ele é um parcelamento de solo novo que ainda não está registrado né mas certamente o bairro é só Jardim Angélica Só Jardim Angélica o loteamento Meler então o loteamento Meler que está embargado pela justiça ao lado do loteamento ao lado do loteamento Meler existe o loteamento Aníbal Maria de França que depois vem o APAI ali do lado nos fundos da APAI fica Aníbal Maria de França não inclui dentro do Jardim Angélica então vamos vamos ali nos limites aqui o Jardim Angélica ele é aqui todo lado todo esse polígono aqui isso é o limite legal que existe no Jardim Angélica o loteamento novo que você está falando é esse aqui que vem até aqui essas ruas esse que foi embargado pela justiça que é o Meler que não está registrado ainda é esse aqui então vai fazer então já existe lei incluindo esse loteamento Meler como você falou que já existe o bairro Jardim Angélica que já existe lei então já está o loteamento Meler incluído não a lei do bairro ela é bem anterior a esse parcelamento que está sendo aprovado agora ele é um parcelamento que está sendo aprovado dentro de um perímetro de um bairro que já existe ele não vai mudar o nome do bairro nada é o loteamento dentro do bairro Jardim Angélica o Meler isso até onde qual é o limite ali do Meler que pertence ao Jardim Angélica não está todo o loteamento dentro do bairro está praticamente tudo é talvez um lote ou outro aqui que tenha que fique dentro do do bairro Pinheirinho mas esse é o limite do Jardim Angélica vem desde aqui acho que é o colégio Marcos Rovares aqui é toda essa linha reta aqui todo esse polígono aqui é Jardim Angélica se aqui onde é nessa área que saiu um novo loteamento é Jardim Angélica também só para definir só para definir pessoal para quem não conhece o Jardim Angélica aqui essa área aqui que ele está dizendo pertence ao Gias o Gias tá aqui aqui tem o rogacionista rogacionista então você quer dizer que essa área o colégio rogacionista está aqui aqui é o colégio rogacionista é esse aqui sim só que esse sal não está registrado ainda então o Aníbal Maria de França está dentro do Pinheirinho e o Meler está dentro do Jardim Angélica esse é o limite é, tá ok Rogério então eu gostei da iniciativa porém o bairro precisa da alteração do trânsito ali da saída do Jardim Angélica entra prefeito sai prefeito é uma promessa uma promessa e ninguém faz então nós gostaria que fizesse alguma vereador Salésio vai precisar vai precisar de um investimento grande a prefeitura agora tem esse esse que vai ser construído agora na não sei se foi aprovado aí pela Câmara o Banco BNDES aprovou 55 milhões aí pra construir agora do trevo do Bairro São Luís como é que é o nome do é o Fomplata Fomplata exatamente é e que gasta pelo menos pra fazer aqui viadutos aqui no Jardim Angélica que é necessário porque aqui nós temos a Unesc tem uma Unesc que é um núcleo onde vários estudantes que vem de fora está achando aqui local de pico é uma desgraça desculpa a palavra é uma desgraça pra quem mora no Jardim Angélica essa saída fica difícil então tem que vencer o custo vai ser alto mas todos os vereadores tem que abraçar a causa porque sai um promete entra outro promete e nada é feito muito obrigado a todos perfeito perfeito com a palavra o Vitor Ribeiro representando o vereador Júlio Kaminsky fique à vontade tá só pra anunciar desculpa tá inscrito aqui a Dona Eunice Milanes fique à vontade qualquer um gente pode se inscrever fiquem à vontade é o último inscrito só recordando de novo ali dizer que também o bairro milanese ele também já tem lei né já era legalizado ele já foi bairro em 1974 depois ele voltou foi pra Santos Dumont uns negócios lá e em 95 ele voltou a ser bairro milanese essas outras coisas do fórum aí de estarem dentro dessas reformas a gente já tinha pleiteado pra essas mudanças do cemitério pro bairro São Luís e pro aquelas ruas também né desde o cemitério pra lá e pro bairro São Luís já que já usam o bairro São Luís e que aquela parte ali do fórum isso aí fosse do milanese já tinha sido não sei se foi pro papel não sei se não foi e agora a gente queria também dizer assim em algumas outras partes ali e dizer pro pessoal ali da saúde do Pirreirinho tá ali ele ali que dizer que aquele pessoal de conjunto residencial do Paraty ali que fica as margens da Santos Dumont pelo lado ali do fórum teria que ser atendido no posto de vocês tá territorialmente mas eles estão indo pro milanese então a gente não está colocando mais gente pra vocês pelo contrário está tirando porque esse aqui e aqui em cima também tem um pedacinho que já estão usando lá do milanese e o Fábio Silva nós já atendemos também que eu não sei se é bairro legalmente ou se ele fica dentro do Pinheirinho aí o o Fábio Silva é bairro constituído é efetivo tá o posto de saúde do milanese também atende e falando em saída todo o alto Pinheirinho o pessoal do Jardim Angélica está reclamando que pra sair pro sul eles tem que vir pro norte pra sair pro sul quero dizer que todo o alto Pinheirinho ou sai bem lá por cima pelo pelo milanese pelo Fábio Silva ou então como nós que moramos próximos ao Alvorada Clube temos que vir bem dentro do Pinheirinho pra irmos no nosso postinho de saúde que fica a 200 metros da nossa casa nós temos que fazer um quilômetro e meio se for se não for a pé e se não temos que ir até lá na igreja naquela passarela porque a estrada por cima da via ferra não temos por causa da via ferra pra ir no posto de saúde é bem mais então voltando a dizer pro bairro São Luís ali o Tinelli que Tinelli que aqueles ali já estão usando como bairro São Luís vocês não teriam mais o que teriam mais pra vocês é ali que eu não sei onde é que estão usando onde fica o residencial Olavo Bilac por ali Olavo Bilac não é é eu acho que é isso é pro lado de lá da margem como é que era aquele da Regina é o Santos Dumont acho que é residencial é também seria de vocês que eu acho que já estão usando o posto de saúde de lá também é porque os postos de saúde parece que não estão obedecendo bem ao territorial ali senão o Pinheirinho ali teria bem mais o posto de saúde não ele atende o milanês atende o Fábio Silva como um pouco do São Luís por causa da população o milanês tem 900 pessoas hoje o posto tem 3 mil mas comporta 5 mil e o São Luís a preocupação dele é que o São Luís está atendendo o Michel o comerciário e um pouco do centro porque o pessoal lá de cima do posto do centro atende 12 mil e um pouco vem para o São Luís é isso que ele está querendo dizer também tem umas especialidades que os postos como os ESF do milanês não tem algumas especialidades que lá no São Luís tem é por isso também mas aquele voltando a falar aquilo ali então influencia no que diz destaque hoje do Pinheirinho para o milanês digamos assim para sair do Pinheirinho que é o que está a audiência hoje seria aquela ponta do loteamento aeroporto e mais esta outra pontinha ali que eu já indiquei também lá do Joanito que ficam no bairro que são atendidos pelo milanês está certo nós vai falar dona Maria Eliperuque agora só para esclarecer que a alteração de perímetro quando se trata de pessoa jurídica tem toda uma alteração contratual registros tem uma série de implicações legais de custos então essas sugestões primeiro passo por esse crivo para não onerar toda a cidade por causa de uma mudança baseada às vezes até em fatos históricos mas às vezes a realidade impede que se faça então nós vamos levar todas as sugestões elas estão registradas para o setor de cadastro setor técnico fazer essa primeira avaliação dona Maria ali fica bem à vontade é assim por exemplo estão querendo passar essa parte aqui essa parte aqui passar para o bairro jardim milanês milanês eu acho assim que a divisa aqui com a Santos do Mundo é mais interessante deixar assim como está porque aqui tem uma série de comércios e todo mundo sabe que a hora que muda um bairro vai ter que fazer de mudar toda a estrutura toda a estrutura de endereço de tudo quanto é coisa e é uma coisa que não exatamente e é uma coisa que não vai o jardim o bairro milanês para ele não sei não sei eu não moro lá mas eu acho que essa partezinha aqui para fazer para o bairro milanês não vai fazer grande diferença porque aí tem que mudar muito endereço gente é uma coisa assim que para quem por exemplo para a contabilidade para a prefeitura para uma série de coisas isso é um transtorno muito grande sim aí o setor de cadastro vai fazer essa pesquisa é claro que eles vão fazer então eu acho assim que deixar como está não sei na minha opinião eu deixaria como está perfeito muito obrigado mais alguém gostaria de usar a palavra dá um nome de novo para ficar registrado o o o que eu queria saber é se dá para incorporar o fábio silva com a milanese veja bem pode ser aprovado ou não ontem mandou um projeto e não foi aprovado 9 a 6 não significa que a sugestão já está sendo imposta ela vai para o voto e votam 17 pessoas pode fundir o bairro pode agora isso é um procedimento que vai ter que ser feito dentro do regramento legal audiência pública como o tineli pretende fazer lá no bairro san luís antes de mexer em alguma coisa nós vamos ter que fazer a mesma coisa que estamos dando início aqui no bairro pinheirinho e por que que nós estamos dando início porque o IBGE questionou que toda a documentação da prefeitura está escrito santa bárbara e a prefeitura está no bairro pinheirinho por isso nós não podíamos fazer nada sem vir aqui a gente está tentando achar um caminho correto nós temos representantes aqui da santa bárbara então tem a cultura de cada bairro a ser respeitada e certamente o setor de cadastro também vai avaliar isso agora são propostas que em última análise vão para câmara de vereadores e vão ser votados pelos 17 sim mas por isso que eu coloquei no começo ali no início que deveria escutar a comunidade então dentro da comunidade aí a questão agora das duas comunidades se juntarem e dar um encaminhamento legal para isso justamente fazer um pedido para a câmara assim 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 assado aí tem toda uma sequência para fazer pode ser feito pode explicado tranquilo o que eu o que eu entendi até a minha meu entendimento só repete o teu nome para a gente ficar é Mari o que eu entendi no início ali que eu disse não tinha entendido o que eu queria fazer mas assim pela explicação o que eu entendia até agora foi que mudaria da prefeitura até o fórum né até o fórum ANREC ali aquele pedaço ali o prédio da ANREC o centro de eventos né como tu falou ali não tem ali não tem moradores né ali não tem moradores seria só aquela parte eu tava achando que era só lá de repente começaram a querer mexer pra cá onde tem a comunidade então acho que não é viável mexer onde tem onde já tá certo né porque vai vai interferir em várias situações como aquela senhora falou né de endereço de tudo e até de votantes né de número de votantes que tem ali e eu acho assim que vai acabar que a câmara né na votação vai vai aprovar isso aí então pelo que eu tô entendendo pra nós aqui é só uma discussão porque nós não vamos decidir nada né a câmara vai pra lá eles vão aprovar aquele pedaço ali e a prefeitura vai pegar e e deu não vai nem ser Pinheirinho não vai ser Milanese não vai ser Santa Bárbara eu acho que deveria continuar sendo então Santa Bárbara já que o endereço dela é esse né não mudar mudar se já tá questionando aqui os endereços pra que mudar isso né só pega aquela faixa ali sei lá mas isso tudo tem que ser discutido ainda né só pra colocar é que embora se a prefeitura esteja utilizando como Santa Bárbara legalmente ela hoje estaria no Pinheirinho por isso a necessidade da mudança certo e em decorrência dessa mudança é que foi feito os apontamentos ali dos outros limites que teriam que ser alterados a gente tá antecipando como foi já apontado o passo municipal é só a quadra do passo municipal o problema é que tem uma pontinha lá que também está incluída como Pinheirinho e aí essa pontinha não pode mais continuar com o Pinheirinho porque ela vai ser uma ilha ela não vai ficar dentro do passo municipal esse seria o limite além disso nós já visualizamos os outros problemas do limite do cemitério com milaneses enfim isso a gente são os apontamentos que nós fizemos que devem ser discutidos por que que foi feito no Pinheirinho porque está mexendo diretamente nos limites do Pinheirinho o Pinheirinho está reduzindo um pouco o limite do seu bairro certo em função dessas correções em função de tu ter o passo municipal e tu ter já uma situação que já é muito provável consolidada no local embora tenha a lei dizendo que é Pinheirinho mas certamente aqueles aquela comunidade ali já se utilize como São Luís estaria tornando legal uma situação que já é existente lá no local certo então é isso os outros limites que a gente citou do milanes são sugestões que envolvem o bairro Pinheirinho também não não nada de projeto isso é uma outra fase estamos bem longe ainda disso estão escritos aqui para nós combinar o Jorge Sequinel o Ricardo Gaspar o Valdomiro e o Marcelo alguém mais vai querer fazer uso da palavra se não tá mais um dois vocês dão o nome para a Amanda então nós vamos combinar assim esses serão os últimos inscritos depois a gente dá o encaminhamento final pode ser pode ser assim todo mundo tá entendendo o que nós viemos fazer aqui né ouvir tá ok com a palavra Jorge Sequinel fique à vontade existe verba para o bairro alguma verba diminuindo o tamanho do bairro vai diminuir o tamanho da verba da prefeitura não existe então pode deixar contar outra coisa é a loteamento meleiro não existe então é o jardim angélico ali não existe loteamento meleiro é o único bairro que existe naquela região dentro daquele perímetro amarelo chama-se jardim angélica ponto ok e esse o aníbo ali também é pinheirinho ou é jardim angélica também não existe não assim ó o nome do loteamento ele pode ser dado em qualquer nome geralmente o empreendedor dá o nome do loteamento a quem já tem o já é dono da gleba inteira família melhor vai ter outros loteamentos enfim o nome ou cria jardim loteamento jardim paineiras loteamento tem o próprio jardim angélica ele não é ele foi vários loteamentos tá que depois foi delimitado o limite do bairro então loteamento melhor existe sim porque esse é o nome do empreendimento é o loteamento que está dentro do bairro jardim angélica o jardim angélica não era vários loteamentos era uma grande fazenda que dali foi construído o jardim angélica são várias faixas de parcelamentos que foram aprovados e outra coisa vocês vão bagunçar aí a prefeitura vai bagunçar porque eu moro onde? eu moro no loteamento melhor não existe mas isso não é nenhuma novidade isso sempre é assim se tu faz foi feito ali um parcelamento do solo o parcelamento ele é feito de duas maneiras ou por desmembramento quando não tem abertura de ruas ou na forma de loteamento que é o caso ali que tu tem uma abertura de novas vias tá esse empreendimento ele tem uma denominação pode ser tanto dado o nome da família ou pode dar o nome de vila natureza loteamento enfim é o nome dado pelo empreendedor só porque ele está dentro de um bairro e isso não é nenhuma novidade isso sempre é assim o pessoal vai dizer que mora dentro do loteamento melhor sim onde é que é o loteamento melhor? é dentro do bairro Jardim Angélica ok obrigado vamos lá então assim seria mais uma orientação até para o próprio carteiro dentro do bairro Jardim Angélica pode ter vários vários loteamentos agora oficialmente essa região tem um nome só oficialmente nomes fantasias agregados a uma a um endereçamento pode acontecer mas aquela região tem um nome só então a prefeitura deveria já colocar placas bem-vindo ao Jardim Angélica bem-vindo ao Jardim Angélica já para dizer aqui é Jardim Angélica e ponto final e ponto final obrigado está inscrito agora do bairro Santa Bárbara o Marcelo Vitale fique à vontade boa noite a todos meu nome é Marcelo Vitale eu sou vice-presidente da associação de bairro do Santa Bárbara gostaria de dizer primeiro no comandamental o vereador Zair o Casa Grande pela iniciativa estender ao vereador Salésio Lima e toda a câmara de vereadores me parece que já está ausente já foi embora de certinho é outro compromisso e dizer o quão é importante o trabalho que vocês estão fazendo não só de identificar os bairros mas como de identificar ruas que muitas vezes as pessoas criticam ah, está lá só para dar nome de rua e não faz mais do que isso queira ou não queira parece simples mas é um trabalho de grande importância porque dá muita satisfação você vê pessoas e eu certa vez presenciei um caso de uma senhoria que estava num órgão público e a menina que fazia o cadastro perguntou vamos atualizar seu cadastro a senhora mora ainda na rua projetada ela disse não, eu agora moro na rua tal número tal e tem CEP tu queres o CEP? ela dizia assim a satisfação a emoção dela de ter um endereço está entendendo a mesma coisa o trabalho que está sendo feito agora e vereador Zair é assim eu penso que as fronteiras e esses dias vendo um filme na TV em que uma astronauta lá do alto via a terra e ela dizia assim olha só aqui não tem cercas não aparecem cercas não aparecem muros e não aparecem fronteiras a gente não consegue identificar países cidades ou bairros que bonito que é né só que aqui nós estamos aqui e é importante essas divisões até mesmo para políticas públicas que são direcionadas a bairros e etc e tal então parece que é um trabalho simples mas é um trabalho muito importante e de muita relevância e eu tenho que quando as fronteiras normalmente elas são limitadas por elementos geográficos ou é um monte que separa uma cidade da outra ou é um rio né normalmente são elementos geográficos que separam nós não temos essa possibilidade aqui pelo menos na divisão de bairros parece mais um mapa dos Estados Unidos tudo geometricamente alinhados e etc e tal mas eu penso assim nós tínhamos uma fronteira geográfica no bairro Santa Bárbara eu sou morador do bairro Santa Bárbara há 55 anos e eu me lembro que quando pequeno quando menino em épocas de verão épocas de verão a meninada ia se refrescar na extrema onde eu passo hoje era o o aeroporto Leoberto Leal e ali nessa fronteira onde hoje me parece o centro de eventos José e Jair Contes existia um tal de Valinho que a meninada ia ali tomar banho e se refrescar e a gente sabia e tinha desde aquela época que aquela ali era a divisão dos bairros por quê? um elemento geográfico que separava uma comunidade da outra um bairro do outro o bairro Santa Bárbara do bairro Pinheirinho tanto é esse riacho é um braço do rio Criciúmã você vê a ponte lá do Santo Antônio é aquela linha ali né existia essa limitação está todo mundo vendo qual é a linha que ele está falando a gente tratou a gente traçou uma linhazinha azul ali até para orientar isso então esse elemento geográfico é que separava o que a gente tinha pelo menos de divisão de fronteira entre os bairros tanto assim que é conhecido até hoje ainda hoje o site da prefeitura é anunciado como sendo do bairro Santa Bárbara então eu penso que devia permanecer como sendo do bairro Santa Bárbara eu quero colocar desta maneira porque eu penso assim ó criar um bairro somente passo municipal simplesmente por ser passo municipal não vai ter moradores parece uma coisa estranha um bairro que não tem moradores pode ser um centro administrativo tudo bem mas não chega a ser um bairro né então assim ele tem que estar em sede do que ele ou não queira dentro do bairro então eu penso que se não houver contrariedade dos demais bairros a gente gostaria como representante do bairro Santa Bárbara reivindicar esse espaço do passo para o bairro Santa Bárbara como ele é conhecido de fato tá entendendo se não houver oposição é isso que a gente gostaria de colocar e é assim que a gente gostaria que fosse tá bom muito obrigado a todos do bairro Santa Bárbara do bairro Santa Bárbara perfeito ficou bem claro ficou bem claro obrigado perfeito hein Valdomiro está com a palavra Valdomiro fique bem bem à vontade aqui ó eu me chamo Valdomiro morei 15 anos milanês estou há vinte e poucos anos lá no Jardim Angélico eu conheço o Jardim Angélico limite de limite o trilho ali o trilho faz o limite do Jardim Angélico a rua Rosita Danovit Finst e a rua Palmeirinha então agora foi feita a fusão do Jardim Angélico com o outro bairro ali que é do Melé não é bairro não é bairro o bairro é só o Jardim Angélico o Jardim Angélico não foi feita está sendo feita a fusão do que era não não tinha uma placa lá que dizia o bairro tal eu não tenho a lei do bairro Jardim Angélico aqui em mãos mas tem uma lei já é bem antiga que define toda aquela região como Jardim Angélico o que tiver dentro é nome fantasia vai fazer limite então agora a Rosita Danovit Fist que é a rua Rosita Danovit Fist até ali o ali o seminário seminário ali do lado do seminário eu sei como é que é o nome daquela rua última ali mas pra mim é uma felicidade porque é mais serviço pro o presidente de bairro que eu não sabia que ali pertencia o Jardim Angélico é mais serviço pra ele agora nós temos que cuidar que é muito fácil eu vim aqui conversar falar falar e não cuidar do meu bairro nós temos que ajudar Criciúma nós somos Criciúmense vamos cuidar do bairro das pessoas mais pobres que precisam que eu enquanto posso caminhar eu vou caminhando mas vamos ajudar as pessoas que precisa tá bom vamos olhar pra Criciúma eu gostaria que a a prefeitura fizesse todo o seu trabalho ali na prefeitura que tem um espaço grande trouxesse todos os vereadores fizessem ali um um alojamento todos os vereadores ali a comunidade só ia ali pegava o vereador ali o prefeito ali mas não tem um lá não sei aonde outro lá é complicado ele trouxe aqui a tua lei a lei 2278 que o presidente do bairro pode imprimir é só entrar ali no google e escrever 2278 abril de 1988 denomina bairro Jardim Angélica naquela época o autor da lei foi o vereador José Argent que denominou esse bairro então aquela linha amarela que aparece lá Valomiro é o que está nessa lei certo e é tudo Jardim Angélica se sair loteamento dentro é um nome fantasia para agregar mas ali então o presidente do bairro esse mapa a gente pode ceder hoje já mas pode acessar esse mapa e repassar para toda a comunidade agora então o nosso presidente do bairro vai ter que ir em busca porque aquele bairro aquele loteamento ali está parado tem alguma coisa ali que não está interrompendo tá bom obrigado perfeito bom trabalho para vocês só tem a Ruth o Jackson e o Menantes daí nós vamos encerrar olha só volta aquele primeiro mapa lá de Criciúma com todos os bairros que foram legalizados esse aí gente qual é a grande vantagem desse super projeto ele colocou 70 mil pessoas no mapa de Criciúma agora em 2020 vai ter o censo antes o censo era feito nas casas pegava os dados e jogava no monte chamado Criciúma então todos esses bairros nunca tiveram seus dados socioeconômicos para fazer uma reivindicação o Jardim Angélica tem os dados basta ir ali no IBGE no bairro Michel o Pinheirinho também tem basta ir ali o Milanese também tem porque vocês já são legalizados universitário já existe tem os dados do IBGE ali para você fazer reivindicações do que tem e o que não tem dentro do universitário agora esses 36 nunca tiveram nada 70 mil cristomenses não moravam em lugar nenhum então se fosse feita uma emenda parlamentar para um desses bairros poderia haver uma denúncia de falcatrua porque está mandando dinheiro para um lugar que não existe não está no ministério do planejamento não existe só existe de fato porque as pessoas viveram a vida inteira ali de boca então a grande vantagem da legalização do município Marcelo a partir de agora ninguém vai mais achar eu acho não tem os dados tem os dados da Bila Macanini tem os dados do Morrobino tem os dados da Minas do Toco e aí o presidente do bairro vai ter condições a partir de 2020 de acessar os dados do seu bairro agora loteamento não é bairro gente está certo Criciúma tem 92 bairros ponto eu vou dar a palavra agora para a dona Ruth depois para o Jackson depois para o Menandes depois nós vamos encerrar eu queria pedir para o moço se possível que ele me mostrasse os limites do bairro universitário porque realmente eu moro aqui mas eu nem sei não sei onde começa ou onde termina onde é Sangão onde é bairro universitário onde é Santa Augusta porque tem morador que mora do lado de lá da rua que se diz morador do universitário a senhora pode ir lá mais pertinho sim ah isso aqui está ali em Santa Augusta aí está aí universitário Jardim Angélica universitário né aqui ó ele vai bem aqui é onde é o posto barpe certo posto barpe essa rua aqui é a imigrante Meler é no outro no outro mapa eu iria entender melhor aí se você me mostrasse porque tem tem eu não sei se a imagem dele vai até lá porque tem morador que mora ali no Doce Pão que se diz que mora no universitário tem que por exemplo Masquiroto Alice é que a Doce Pão é justamente um divisor de bairro vem pela rua imigrante Meler a Doce Pão ela está aqui na Santa Augusta então o universitário é esse pico aqui que vem até a rua a rodovia Jorge lá certo certo então ele nesse canto aqui onde aqui deixa eu confirmar aqui é o posto barpe certo aqui onde era antiga transportadora Minérios certo então ele vai seguir aqui pela imigrante Meler até o terminal do Pinheirinho e aí depois segue pela avenida universitária vai até aí tem que olhar isso se eu não me engano até a ponta de Santa Luzia e aqui ele vem pela Jorge Lacerda né até aqui é a Satic aqui é a confecções acho que é de Lucas vai até lá embaixo pois é o CEDUP fica no universitário o CEDUP não está aparecendo ali teria que ser na outra imagem mas o CEDUP também estaria universitário vai até Santa Luzia o rio o rio é a divisa no caso tem ali aqui ó o CEDUP estaria nessa região aqui essa voltinha que se vê aqui é o terminal central o terminal do Pinheirinho desculpa então o terminal do Pinheirinho e aí ele vai até o o rio Sangão posso dona Ruth posso dar uma sugestão para a senhora coisa que a gente fez lá no no bairro Santa Bárbara o rapaz do setor de cadastro ali nós tivemos lá quando a gente assumiu a a presidência da associação nós tivemos lá o setor de cadastro nos forneceu um arquivo a gente mandou numa gráfica nessa que faz plotagem e ampliou ficou desse tamanho ali e ali a gente consegue identificar rua por rua certinho a delimitação do bairro eu acho que coisa de 10 reais a gente gastou para fazer isso eles são bem prestativos lá no setor de cadastro eles vão lhe auxiliar nisso aí inclusive a senhora pode fazer um quadro depois botar lá na nossa sede lá é porque assim na escola a gente não consegue a gente não tem nada não temos nada nem centro comunitário então tem que fazer consegue fazer o maior com o número de rua realmente porque o centro comunitário ali estava em execução em sistema de execução e tal e eu até fui questionar se a gente perdesse ele onde conseguiria eu acho que o Henrique está pesquisando o número da lei lá do universitário daí a senhora já pega o número com ele ele está olhando ali tá bom obrigado era isso o Jackson está com a palavra fique à vontade do bairro Laranjinha de novo pessoal só para deixar registrado aqui para contribuir aqui na audiência pública do Pinheirinho a Câmara de Vereadores aprovou um projeto lei complementar número 95 de 28 de dezembro de 2012 que é o plano diretor essa lei significa o seguinte o artigo 121 diz que a macrozona urbana e rural é constituída de parcelamento 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 irregulares e irregulares localidades e bairros é o que está sendo discutido nesse momento ou seja os limites dos bairros atuais deverão ser revistos e regulamentados em lei específica que exatamente que provavelmente o vereador está fazendo o inciso 2 diz o seguinte a criação extinção ou modificação dos limites do perímetro de bairros e regiões administrativas será feita mediante a lei específica sendo que o processo deverá ser coordenado por técnicos aqui presente supostamente do planejamento do município sob supervisão do órgão de planejamento municipal legalmente instituído e do setor de cadastro do município desde que seja aprovado por meio de consulta à população e ao conselho de desenvolvimento do plano diretor então essa é a minha contribuição que eu tenho aqui para os colegas aqui do Pinheirinho e que fique registrado em ata aqui para demais discussões aqui nas próximas audiências obrigado é importante até para a gente entender a definição do que é consulta e o que é audiência nós fizemos outros procedimentos por consulta como o Jacques acabou de ler consulta você pode ir no médico você vai fazer uma consulta você não faz uma audiência com o médico você vai num amigo num parente consultá-lo sobre um assunto da família pode ser um grupo de amigos pode ser enfim consulta é algo bem mais simples então por exemplo para trocar o nome do centro a gente consultou o bispo que a gente ia mexer com São José então nós achamos que a pessoa mais adequada para ser consultada como diz o plano diretor então por isso a câmara aprovou todos aqueles procedimentos por consulta houve uma sugestão do departamento técnico da câmara que nesses casos agora mais complicados que a gente tivesse um pouquinho qualquer bairro pode mudar os seus perímetros pode vai lá na câmara pede para fazer o procedimento não tem problema mas nós podíamos fazer uma simples consulta chamar aqui a Mari chamar o Ricardinho está feita a consulta e vamos fazer pronto a gente resolveu ter um pouquinho mais de cuidado chamar a Santa Bárbara chamar o Angélica chamar o Universitário chamar o Santo Antônio chamar a Santa Bárbara para que todos tenham o domínio do que está sendo feito para encerrar as falas o presidente do bairro Jardim Angélica recomendantes fique bem à vontade é só complementando só um acréscimo aí tá então essa só para tirar dúvida aqui da Grande Pinheirinho ali existe o perímetro já definido em lei da Grande Pinheirinho Santa Augusta Bárbara Universitário Jardim Angélica Alto Pinheirinho Baixo Pinheirinho Baixada Tereza Cristina Boa Vista São Francisco é isso? já existe e bairro paraíso? não Pinheirinho é Pinheirinho não existe lei dizendo alto baixo isso não é Pinheirinho bairro Pinheirinho é Pinheirinho os outros todos que o senhor citou sim tem lei já está tá então essa audiência é para definir o que? se já está definido em lei para alterar esses limites que já estão definidos não não é a prefeitura que quer não pois é isso aí é a dúvida é eu vou repetir o IBGE esteve na câmara de vereadores e declarou que o passo municipal está no Pinheirinho se você entrar em qualquer computador escrever prefeitura municipal de Criciúma vai estar escrito Santa Bárbara por isso que nós estamos fazendo essa reunião aqui hoje eu vou ler a lei aqui ó a lei 1064 que criou o bairro universitário Santo Augusto Paraíso Boa Vista Pinheirinho Santos Dumont não existe mais Santa Bárbara São Luís Santo Antônio Nossa Senhora do Salete é a lei 851 tá que criou esses bairros o Pio Correia Comerciário São Cristóvão e aí vai de 2 de dezembro de 71 então para mexer nesses perímetros tem que criar lei o país é dividido em estados isso é criado em Brasília o estado é dividido em municípios isso é criado em Florianópolis o município é dividido em bairros e vilas isso é criado na Câmara de Vereadores se não fizer isso não existe para mudar tem que ser na Câmara não é o prefeito que muda não é o prefeito que quer não é ele que decide quem decide é a Câmara ele pode fazer um projeto como eu posso fazer o vereador Sales pode fazer e submeter a apreciação do poder maior o poder maior do ponto de vista legislativo é a Câmara não significa que essa ideia do passo vai acontecer ninguém aqui afirmou isso tem outra sugestão da Santa Bárbara tem a sugestão do Milanese nós vamos levar agora para o setor técnico fazer uma avaliação das implicações de cada sugestão aí em seguida eu dou encaminhamento aí tá tá ok outra dúvida é o seguinte existe a lei do bairro Jardim Angélico 2278 de 1988 como você acabou de citar pelo José Araragente se essa lei existe desde 1988 existe a união da associação de bairros de Criciúma que é uma lei também definida pelo Estado se é definida por que que não houve uma sintonia porque quando nós tivemos belíssima pergunta belíssima por que que não houve uma sintonia aí porque quando houve a eleição no bairro do Jardim Angélica a associação a união definiu que era de tanto a tanto mas não há uma sintonia então como é que fica a situação bom o IBGE relatou na Câmara que pelo menos 62 localidades de Criciúma não existiam 62 e elas tinham registro no site da OABC então isso é um problema da OABC né correto qual é a sugestão que o vereador poderia dar olha normalmente cada bairro terá sua associação de moradores o bairro legalmente constituído as outras pode até existir para efeito de agremiação de ajuntamento de ajudar em soluções mas legalmente os bairros hoje de Criciúma são 92 se tem mais bairro lá na OABC é um problema da OABC é um problema que eles têm que resolver eles estão legalmente falando eles estão fora da lei legalmente falando eles estão fora da lei está claro em maio do ano passado eles estavam 62 bairros fora da lei agora diminuiu bastante mas isso é um problema deles não cabe aqui a Câmara de Vereadores entrar dentro da Uniâmbulo e intervir ou alguma coisa assim isso eles vão ter que resolver ok obrigado perfeito mas agora a partir do momento que esse mapa eu acho que ajudou muito hoje não é por nada hoje eu peguei a bicicleta e eu fui desde a ponte lá de Santo Antônio fiz o rio Criciúma fui pela Imigrantes Anete pela João Espílio eu fiz todo aquele perímetro meu Deus do céu é muito complicado porque o bairro Pinheirinho foi sendo recortado pelos outros bairros quando criou os outros bairros tirou um pedaço do Pinheirinho e aí ficou esse desenho mas eu acho que valeu a pena a comunidade conhecer o seu bairro conhecer os seus limites entender o que nós estamos tentando arrumar tem trabalho para vereador para 15, 20 anos eu vou dar um exemplo para vocês ficarem ou sorrirem ou rirem ou ficarem abismados nós vamos fazer uma audiência pública na Mina do Mato as ruas são paralelas todo mundo entende o que são ruas paralelas né assim a divisa do bairro é uma diagonal então 200 casas a pessoa almoça na Mina do Mato mas dorme na Naspolini eu pergunto para vocês quando tirar os dados daquela família daquela residência vai agregar a Naspolini ou a Mina do Mato olha o nível da bagunça a cidade foi crescendo as leis são antigas então tem serviço para vereador trabalhar no mínimo no mínimo 10 anos nós vamos resolver tudo hoje não vamos não é essa a ideia hoje nós estamos aqui para ouvir e mostrar de repente quanta gente que não sabia que o Pinheirinho era tudo isso né São Valdomiro quanta gente que nunca tinha visto o que que era o Jardim Angélica hoje viram hoje já sabe que é tudo Angélica o resto é nome fantasia é nome para ajudar o carteiro a achar entende só existe o Angélica naquela região o resto é conversa eu queria agradecer então a presença de todos senhores e senhoras da equipe técnica da câmara né por mais essa audiência eu acredito que ela atingiu 100% dos objetivos polêmica é normal né nós estamos aqui para ouvir eu informo que o resultado dessa audiência será encaminhado ao setor técnico para ver todos os impactos que cada sugestão né e aquilo que for considerado viável do ponto de vista técnico né será convertido em projeto de lei esse projeto de lei vai para o debate na câmara não significa também que vai ser aprovado o bairro pode ir lá e pedir uma emenda na hora pode alterar o projeto de lei enfim isso é uma longa conversa isso é um calvário para você criar 36 municípios em Criciúma e colocar 70 mil crescimentos no mapa foi um grande um enorme calvário tá e infelizmente nós temos que seguir todo esse regramento jurídico então gostaria de novo agradecer a todos a Mari ao setor técnico da prefeitura ao Ricardo ao Martins a toda a equipe esqueci alguém a Ana Paula a Amanda enfim né a equipe de filmagem e principalmente a presença de todos os senhores eu acho que todo mundo hoje ganhou um pouquinho de cultura né exatamente e aqui agradecer né o o a paróquia né a dona prenda né nós estamos aqui na terra do Aníbal Maria de França é o o pai dos órfãos né é isso né vamos agradecer por ele também muito obrigado e boa noite a todos há a todos a todos a todas a todos a todos a todos Música